Fala galera, tudo bem com vocês? Tico Zinara de novo, Piquititos, e hoje eu tive que trazer um assunto da tal da conversão da CNH brasileira para uma carteira de motorista italiana que está uma polêmica enorme porque o tratado entre Brasil e Itália vai se acabar em janeiro de 2023 então a galera está preocupada porque pode ser que nisso não vá ser renovado e a galera está na correria enorme me chamando no Instagram e no YouTube Tio Gui, pelo amor de Deus, me ajuda o que eu devo fazer porque eu preciso converter minha carteira desesperadamente porque senão eu vou perder o prazo mas não esquece da cabeça do Piquititos, o Tio Guizinho está aqui para te salvar, então eu vim te tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que estão me mandando lá no Instagram e no YouTube também, então eu já vou fazer um vídeo completaço para que vocês tenham noção, né, o que pode, o que não pode, quem tem direito, quem não tem e o que precisa e etc e tal, beleza? Mas não esquece, Piquititos, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal do Tio Gui também já dá aquele like, compartilha esse vídeo com os amigos se possível, que vai ajudar muito esse canal a crescer e não esquece, segura o viagem, passagem, curso de inglês, tradução de documentos para cidadania, para intercâmbio, para o que você quiser tem link aqui embaixo, corre lá que são tudo parceria que o Tio Gui tem com outras empresas e toda vez que tu comprar algo ali, o Tio Gui vai ganhar aqueles com centavos e vai ajudar esse canal a crescer então chega de delongas e bora lá para o vídeo Então, Piquititos, como eu estava falando, em janeiro de 2023 está previsto acabar o contrato, o acordo entre Brasil e Itália de uma conversão automática, vamos dizer assim, de carteiras de motoristas eu já fiz a minha, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar, que eu acredito que não vai dar em nada mas no final do vídeo eu comento sobre isso mas primeiramente eu vou começar tirando algumas dúvidas que muitas pessoas estão me perguntando eu preciso ter cidadania para fazer a conversão da carteira? sim, você precisa, porque eu vou explicar por que estão me perguntando isso porque muitos dos nossos seguidores estão aqui na Itália fazendo reconhecimento com outras assessorias e estão me perguntando, Tio Gui, mas eu estou no meio do processo, eu posso fazer? não, você não pode para você fazer o pedido, você tem que ter já a cidadania italiana reconhecida tem que ter um documento com foto ou um permisso de sojourno com foto ali se você está no meio do seu processo ainda, em teoria você não pode mas se eu estivesse no seu lugar, eu tentaria, porque ou não, você já tem não custa nada você ir até a motorização, ir até a autoescola e tentar, vai que cola, vai saber porque aqui na Itália é tudo bagunçado, as coisas são tudo desorganizadas existe uma regra, existe uma lei, mas cada um faz do jeito que quer cada cidade faz do jeito, cada município de outro, cada província então, cara, depende de onde você está, vai lá e tenta no máximo que você vai receber, é mais um não e ok, vai que você recebe um sim número 2, essa pergunta está vindo muito lá no meu Instagram Tio Gui, eu quero fazer a conversão da minha carteira de motorista mas eu não moro na Itália, eu moro na Irlanda, na Alemanha, na Holanda, na China como é que eu faço para fazer? então, se você não mora na Itália, você não pode fazer esse, tipo, esse direito só pode quem é morador aqui, quem tem residência aqui, entendeu? se você não tem a sua residência registrada na Itália, você não pode fazer então, para que você possa fazer, você vai ter que vir lá da Irlanda, da Alemanha vir aqui, fazer a sua residência, esperar o tal do Virgílio esperar o Virgílio passar de novo e etc e tal aí sim você vai poder pedir, mas atualmente é só para quem mora aqui porque é uma conversão do Brasil para a Itália, entendeu? quem está morando na Itália, né? não é Brasil, tipo, eu sou brasileiro, italiano, mas eu moro na Irlanda não tem nenhuma coisa na ver com a outra a não ser que a Irlanda, a Alemanha e outros países tenham tenham esse tratado, mas não tem então, precisa realmente estar morando na Itália uma pergunta comum, quanto tempo está demorando, Tio Gui? cara, está demorando em média de 4 meses é uma média, algumas saem antes, algumas saem depois número 5, a pergunta que não quer calar, Tio Gui? precisa fazer prova? tem algum tipo de prova teórica? teste de volante? alguma coisa? não, você não precisa fazer nada simplesmente você só precisa ir lá no médico do Zóio lá, o doutor do Zóio lá ficar mostrando para ele falando as letras que ele vai te pedir lá que letra é essa? é B, é C, é D, é I, é A, não sei o que é só isso que você precisa fazer é o único teste que você precisa fazer para receber a carteira lembrando que isso é um teste que você tem que fazer para provar para ir lá que você enxerga e tem como dirigir mas agora, atualmente, pelo menos aqui na província de Iluca eles estão pedindo um exame do médico de família que está custando 60 conto, 60 euros então agora eles estão pedindo na minha época não se pedia isso isso eu fiz faz uns 2 anos, 3 anos atrás não lembro mais, uns 3 anos atrás, não lembro isso aqui não se pedia isso agora, atualmente, aqui na província de Iluca pelo menos em alguns lugares estão pedindo que você faça o teste com o médico paga 60 conto, vai lá para o médico vai fazer uma visita do médico lá e ele vai dizer, não, beleza, esse cara aí tem condições de dirigir número 6, que é uma pergunta muito simples Chugui, quais documentos eu preciso? ué, carteira de motorista brasileira traduzida para o idioma italiano apostilada e um documento com foto, né? a sua identidade italiana ou o seu permisso de sojourno o seu passaporte italiano que tem a foto é isso aí, um desses 3 documentos lembrando também, Piquetito você não pode ter mais do que 4 anos residência na Itália eu vou explicar vou soltar o celular aqui porque tem os boca de sacola que lá no Instagram eu escrevi e a pessoa mas Chugui então quer dizer que eu tenho que ter mais do que 4 anos eu tenho que morar na Itália 4 anos só depois para pedir não, pequeno não, presta atenção você não pode ter mais do que 4 anos entendeu? você tem que estar morando na Itália menos de 4 anos então se está 1 ano ok, 2 anos, 3 anos não pode ter mais do que 4 se tu já tem residência aqui na Itália há mais de 4 anos você, ó, rodou não vai poder participar dessa brincadeira aí entendeu? vai ter que fazer a escola bonitinha na Itália ou arrumar uma outra forma eu não sei para que essa balaçada mas é assim você não pode ter residência há mais de 4 anos na Itália ou você se escapa sai fora tira seu aire leva para outro lugar volta de novo não sei mas não pode ter mais do que 4 anos tá? porque tem muita gente confundida eu escrevi lá as pessoas estão entendendo ah, eu tenho que ter mais eu tenho que morar 4 anos na Itália só depois eu posso? não, pequeno você não pode ter 4 anos é menos de 4 anos se tu chegou na Itália faz 15 dias fez a residência você pode mas não pode chegar 4 anos entendeu? eu não sei porque essa palhaçada do governo mas é a regra uma das maiores perguntas complicada eu passei uma vergonha na autoescola uma vez porque gente do céu e foi aquele miserável do Guarani o Anderson Corsato me fez fazer essa pergunta lá na autoescola e a mulher me nossa senhora fiquei até com vergonha na época por que que aconteceu? o Anderson estava com uma dúvida e perguntou mas eu perco a minha carteira de motorista brasileira? eu falei sim, em teoria sim, né? porque o nome se diz conversão, né? aí ele chegou no dia da autoescola que eu fui auxiliar o Anderson lá ele falou alguém pergunta aí pra mim que você fala italiano eu falei mano, mas é certo que vai perder, né? porque o nome está dizendo conversão e você quer que eu pergunte? não, mas pergunta pra gente tirar dúvida eu falei eu vou passar vergonha e fui lá e perguntei a mulher chegou e ó deu bem na minha lata eu falei assim ó, o senhor conhece sabe o significado da palavra conversão? eu sei então se o senhor converte uma coisa pra outra já não tem a velha, né? é a mesma coisa que você pegar um carro velho a álcool e converter a gasolina ele não vai ser mais carro a álcool, né? acabou o álcool dele agora a partir daquele dia ele será a gasolina porque você converteu e é a mesma coisa na carteira de motorista quando você converte ela pra italiana piquetito você perde a brasileira você não tem mais a brasileira você só fica com a italiana não é que você vai ter duas as pessoas ah, mas eu vou ter que ficar com duas com a brasileira e com a italiana não você só vai ficar com a italiana até porque se você converteu porque você mora na Itália mas que coisa você vai fazer com a carteira brasileira ah, tio Gui, mas quando for pro Brasil diga, diga, a carteira é italiana vai ali e pede aquela carteira internacional também é tranquilo mas pessoal, presta atenção conversão você perde a carteira brasileira mas tio Gui agora vai perguntar tem certeza tá na cara tá ali no zóio dele que ele vai perguntar tio Gui, se eu decidir que eu vou mudar pro Brasil não vou mais morar na Itália e aí você faz o que? converte de italiano pra português porque o tratado vale pros dois lados então eu converti hoje se eu voltar pro Brasil agora eu vou lá no Detran e converte a minha carteira eu quero converter a minha carteira de motorista italiana pra brasileira e igual então nada muda beleza? o valor os custos que isso aqui é uma coisa que é muito importante pessoal se tu fizer direto na motorização lá que é o Detran né, vamos dizer assim você vai gastar a média de 70 a 80 euros é uma média depende a região depende de muita coisa aqui na Itália certo? se você for na autoescola algumas autoescolas estão te cobrando 140 né a 150 aí se você para pô é quase o dobro do preço eu fiz na autoescola porque pra mim era muito mais viável ir até na autoescola né que era do ladinho da minha casa eu chegava ali na autoescola rapidinho do ladinho da minha casa e e pagava do que eu ter que ir lá no centro da cidade 30 quilômetros vai um dia resolve ah, o que precisa não sei o que volta gasta, sei lá 10 euros de gasolina vai outro no segundo dia de novo mais 10 euros vai no terceiro dia e tal no final das contas é gastar, sei lá 30 euros pra ficar indo pra cá e pra lá ia perder meu tempo então eu preferi pagar a autoescola que é mais viável alguns dos nossos seguidores até o Fernando que deu uma dica pra nós também sobre o médico que ele tá fazendo agora ele que falou que é o médico que agora está precisando fazer o médico ele também optou pra fazer na autoescola do lado da casa dele que é muito mais viável então se tu fizer na motorização 70, 80 pila mais 60 contos do médico que agora estão pedindo certo e se você fizer na autoescola vai ser os 150 da autoescola e mais esse exame que você precisa fazer com o médico certo e tem o médico do zóio lá tinha o que mais o médico do zóio então o médico do zóio se você fizer na autoescola já tá incluso nos 150 euros certo se você fizer direto pela motorização eu tô dizendo que vai dar de 70 a 80 já incluso também você gastar já compresa ali você gastando o dinheiro com o médico entendeu presta atenção você vai gastar dois médicos um do zóio e o doutor lá da medicina geral lá beleza então a autoescola vai dar 150 mais os 60 desse médico fora o que você vai gastar com a tradução e apostilamento que eu vou chutar aqui deixando de mais 60 euros que você faça aqui na Itália por exemplo entendeu 150 da 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 autoescola sim 150 da autoescola 60 do médico e do médico da família e 60 da tradução beleza se você fizer na motorização vai dar mais ou menos 70 a 80 já com o médico do zóio mais 60 do médico da família também e mais 60 da tradução então bota no papel soma toda essa bagaceira aí beleza então pessoal agora eu vou dar a minha opinião eu acredito sinceramente que isso não vai acabar esse tratado com o Brasil e Itália não vai se acabar assim né é normal as pessoas ficam como que eu vou dizer cara tem muita gente na internet falando ai porque vai acabar o prazo vamos fazer você tem que fazer vamos traduzir que não sei o que porque a galera está querendo vender algo quer vender tradução quer vender assessoria tem assessoria que cobra 3 milhão tá ligado 3 mil real 3 mil euro pra você que mora na Irlanda vir aqui fazer a carteira que converter aqui aí a pessoa disponibiliza a casa disponibiliza não sei o que então o que acontece as pessoas estão muito sabe tentando assustar vocês né que estão aí no exterior ou que estão ainda pra vir fazer a cidadania estão querendo assustar apressar vocês pra que vocês tomem uma atitude pra que vocês façam algo antecipado gente é um tratado que está rolando aqui o primeiro né que o Brasil e a Itália vai vencer agora mas eu acredito quase 100% que vai ser renovado isso mas é claro que eles não renovaram agora hoje agora é setembro o negócio é só em janeiro e nós estamos na época de eleição na Itália é uma segunda eleição que está rolando aqui na Itália já esse ano tem eleição no Brasil né então gente um fuso é normal isso aí vai ser resolvido lá pra novembro dezembro em cima da hora como todos os tratados é normal chega lá na beleza leva o presidente leva pra outra fila nova tá vencendo o tratado aqui vamos 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 continuar vamos beleza assina aí beleza tchau tchau vai continua partida amanhã continua quantos tratados já aconteceu de vencer lá venceu amanhã vai vencer amanhã os caras vai lá beleza renova hoje um dia antes isso é normal então eu acredito muito que isso vai ser renovado tranquilamente tranquilamente que não tem razão pra não se renovar um negócio desse mano uma grana gigantesca que tá girando aqui na Itália né que gira no Brasil também que a galera ficar convertendo o negócio etc e tal então porque mano não tem lógica entendeu então fica tranquilo porque tá uma galerinha na internet querendo ganhar seu dinheirinho querendo te apavorar querendo fazer você acelerar um processo que talvez não seja a hora certa de você fazer né e você entra em desespero não esquece pessoal na internet tá cheio de gente na maldade vamos dizer assim na maldade que quer ganhar dinheiro eles criam problemas pra te vender a solução então toma cuidado olhe bem aonde você pega essas informações olhe bem quem é a pessoa que você segue quem é essa pessoa se ela realmente tá te ajudando se ela tá aqui no YouTube pra te ajudar pra te trazer informações pra agregar a sua vida ou ela tá aqui só pra te sacanear porque ela quer vender um produto pense bem analise bem isso e não esquece de se inscrever no canal do Tigui também e o Tigui vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo